Estou sem som, haja atenção. Boa noite a todos. É um grande viagem à peça em pé. À organização pelo evento. Desculpe-me o meu rurizismo, mas isto é mesmo assim. Gostaria de fazer uma breve apresentação do grupo de música tradicional, Ana Feia, que nasceu em 2010 na Associação de Artes Tradicionais, o Homem do Saco, na cidade do Fundão. O grupo baseia-se em fazer temas originais e também fazer recolhas junto das gentes do campo, das aldeias da Beira Baixa, e depois, dando arranjos novos e diferentes, transformar, por vezes, completamente as músicas. O grupo agora, neste momento, está a trabalhar para a nova digressão, neste ano, e também está a trabalhar na clamação do novo CD, que é o segundo CD, o segundo álbum, que estará pronto dentro de, aproximadamente, dois meses. O grupo vai agora interpretar um tema que simboliza e retrata todo o percurso desenvolvido, todo o projeto que se tem vindo a fazer. E vamos dar início a essa música. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigada.